Ah, outra coisa o cara falou também que é legal, Fábio, eu acho que o nível de arbitragem também do Brasil aqui é muito ruim, velho, mano, os jogos são muito ruins, picotados demais, a arbitragem, a arbitragem do Brasil, eu vou te falar assim, ó, tentem analisar uma coisa que eu vou falar pra vocês, se faz sentido pra vocês, aqui no Brasil, parece que a regra de futebol, ela é feita por cada juiz, porque o mesmo lance acontece em três jogos, são três decisões diferentes que cada juiz toma, porque cada um acha um jeito, cada um faz um jeito, parece que não tem critério, os caras parece que não são treinados, não tem um equilíbrio de decisão, de tomar decisão, não tem um padrão, mano, eu acho que tem juízes bons, tem, mas eu acho que a questão de nível de arbitragem do Brasil é muito ruim, velho, mas é muito ruim. Foi, foi. Se ele não dá, se ele não dá, se ele não dá falta porque ele acha que os caras estão fazendo isso porque vai picotar, ele, ele, ele tá picotando o jogo, ele tá fazendo interferência no jogo, mano. Então, tipo assim, falta é falta, vou dar um exemplo pra você, vou dar um exemplo pra você que eu, a mesma coisa que eu falei pra ele. Sabe por que que o, o, o juiz, pra mim, quando eu jogava, eu tinha uma raiva absurda de juiz? O Caio falou uma coisa pra mim no dia aqui do, do, da, da transição do FC no jogo do Flamengo, eu achei uma das coisas mais absurdas, mas quando o cara não quer abrir os olhos, passa despercebido. Ele falou assim, olha, eu falei, cara, por que que o juiz não dá falta por causa disso, por causa daquilo, porque, cara, o cara faz cera, porque o cara faz assim, faz assado. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, não, é que ele, ele tem que controlar o jogo, porque se ele der cartão no primeiro tempo, no segundo tempo, vai, vai expulsar e vira bagunça. Eu falei assim, então, ele vai mudar a regra do jogo, ele não vai dar o cartão que era pra ter dado, ele vai fazer o que ele acha que é melhor pro jogo, porque ele quer segurar o jogo pra controlar da maneira que ele quer. Então, qual que é o sentido disso? Pra que que tem regra, então? Mas, mas acontece, PH, vou dar um exemplo pra você, PH, eu vou falar assim, ó, eu, mano, olha o que eu vou te falar, vê se faz sentido pra você. Procura aí, quantas vezes, quantas vezes que o Alex, o D'Alessandro foi expulso no Brasil por reclamação. Ele nunca foi expulso por reclamação, você acredita? Ele tá mais amarelo. Ele cagava na cara do juiz, mano, ele cagava na cara do juiz. Eu não sou mais amarelo. Lira, eu vendo vocês falar, joga amador aqui em Goiás, os juiz são top. Falo com eles, o cartão como? Não tem muita conversa. Não tem, mano. Aqui na... Aqui não tem reserva furada, não, mano. Eu acho que não vai subir hoje, não. A única certeza no Brasil hoje é que o Abel Ferreira está entre as 10 melhores tags do mundo e o Palmeiras vai ganhar títulos. Aí, isso é verdade. O Palmeiras é muito bem arrumadinho, bem organizado, né, velho? Isso é verdade. Eu acho que o Flamengo, ele conseguiu montar um time muito forte de titular e conseguiu fazer com que os reservas do Flamengo, que são jogadores de nível de seleção e também são bons, aceitarem ser reservas, tá ligado? Vou dar exemplo pra vocês. Mano, eles colocaram o Vidal pra ser reserva e aceitar numa boa. Eles colocaram o Cebolinho pra chegar e ser reserva e aceitar numa boa. E sabe, eles conseguiram colocar Marinho no banco. E você vê, o Marinho não tá triste, o Marinho tá feliz, mano. Os caras estão felizes, o Flamengo na reserva, mano. Tá ligado? É difícil pra caralho isso, mano. Eu vi. É, eu vi isso aí. É, eu vi. Eu não conheço o jogo, porque senão, galera, eu conheço demais, tá ligado? Eu conheço demais do jogo. Eu fico calmo, eu sei. Eu só fiz esse gol aqui porque eu sou um cara calmo, entendeu? Vou até explicar pra vocês isso aqui. Normalmente, você vai ficar puto, chateado com o jogo e tal. Mas esse jogo aqui, esse tipo de jogada, esse tipo de jogo, você tem que analisar handicap, você tem que analisar a situação, você tem que analisar se tá jogando bem, se você tá jogando mal e se o cara tá te atropelando. Nesse aqui, eu não tenho o que fazer, mano. Eu sabia que o jogo ia puxar, eu sabia que o jogo ia puxar, eu sabia que o jogo ia puxar, eu sabia de tudo e eu fiz tudo o que eu podia, mano. Se eu tomo o gol ali, galera, eu não ia ficar puto, porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu ia fazer o quê? Eu não tinha o que fazer, mano. Então, eu fiz o que eu podia, marquei, fechei espaço, não tirei cara de posição, escapei de tomar um gol e fiz o gol no que eu pude, tá ligado, mano? Tem que fazer isso aí, ó. Pronto, fiz. Agora, controlar o jogo, fazer o cara irritar um pouquinho. Entendeu, ó? Já ficou um pouco nervoso. Tchau, tchau. É, que você não viu o gol que eu fiz agora com o Cristiano, com o Cristiano, com o Pericite. Senta aí, dedo. Deu hill to hill, passei no meio de dois, saiu o goleiro, dei a lambreta no goleiro e fiz o gol. Vem, jogaram aqui na Bahia com 36 de MS. Triste. Aí é triste mesmo, velho. 36 é triste. Ai, caralho, velho. Ai, caralho, velho. O que achou da dupla dinâmica que estão vindo? Achei legal, mano. É legal, um conteúdo diferente que traz, né, velho? Achei legal. Tem o quê? Do... Doze barra zero, eu acho. Olha aí, ó. Marquei setinho, jogo puxo. Não tem o que fazer, não, filho. Feio tentar ganhar aproveitando de bug? Mano, a questão não é de ser feio, é a questão de ser burro, mano. O jogo tá aí pra todo mundo fazer. Se você faz ou não, é o problema seu, mano. O jogo tá lá. O cara quer ficar... O cara quer jogar Fifa. Tá pra fazer. Aí você não quer fazer e acha que fez os outros que não faz. Ah, sentar no meme é de rola, mano. O jogo já começou, já, não? Olha o gol que eu fiz. Olha o gol que eu fiz. Olha o gol que eu fiz. Ai! Agora esse gol foi bonito, esse pode? Esse aí, o cara quer que ela... Pode? Esse aqui pode. Os outros não podem, não. Mas esse aqui pode, né? Porque você tem que me avisar aí qual que é a regra do futebol. Que eu não sabia, não. Porque vai que eu tô fazendo o gol que não pode, né? Olha o Cristiano Ronaldo. Olha isso aí, gente. Ele é um safado. Ele é um pilantra. Ele é um comedor de bogas. Onde ele vai? Ele atropela os caras, não é? É diferente demais, velho. Quem não jogou pode jogar, mas é bom demais, velho. Você viu aquele cara que foi doar sangue? Que ele fala? Não, eu tô aqui, vou doar sangue. Pode doar. Ele nunca doou. Pode doar aqui. Eu indico. Pode só... Acete a agulha. É mais ou menos, eu devo te falar. Acete a agulha. Acete a agulha. Pode, pode vim. Pode doar. Olha só um minutinho. Ai, cacete a agulha. Aquele cara, aquele cara foi dos primeiros fenômenos do... Aquele cara foi dos primeiros fenômenos da internet, mas que cara. Aquele cara foi dos primeiros fenômenos da internet, mas que cara. Cacete a agulha. Essa jogada é embaçada? Tem que fazer, gente. Ah, tem que fazer a jogada, velho. Porque se os caras descuidarem um pouquinho, você faz o gol, mano. Eu fingi que o meu corpo deu uma regada. Ele pediu socorro, mano. Aí eu fui e tirei de ir pra descansar, mano. Parei de tomar mais o remédio que eu tomo pra TDAH e dei uma descansada, tá ligado? E dei uma descansada. Ah. De novo. O quê? Eu gosto do Vasco, moça. Ele ama. É doente, né, o Vasco. E quem? Nossa, que golaço, velho, do Pericídio. Mano, o Pericídio joga pra caralho, velho. Sério mesmo, velho. Olha esse... Mano, olha esse ralandudo, velho. Olha esse ralandudo. Olha o ralandudo. Fala, Marcelo. Tamo junto, querido. Obrigado pela resenha aí. Tamo junto. Coração. É, a química no Iguainha que é foda, né, mano? Realmente a química é uma parada... Aí tem que ver como é que faz pra dar química nesse time seu aí. Aí não tem jeito, né? Deixou quem chutar. Ele deixou quem chutar, gente. Ele deixou o Iaia pé de mesa chutar. Ha-ha! Esqueça, meu filho. Esqueça. Aí não tem jeito. Aí o papai gosta desse golzinho. Esse é o tipo de gol que o papai gosta. Vira, você acha que esse FIFA acaba muito cedo? Acho que acaba uns dois meses mais cedo que o outro, mano. Infelizmente, eu acho que esse FIFA aqui tem tudo pra... Pra morrer muito mais rápido que o outro, velho. Ô, Sobio, o jeito... O gol vovó é o jeito mais top que eu acho fazer gol, velho. Sério. 16-0? Ai, ai, ai. 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 Com esse jogo. Ai, ai, ai. Com esse jogo. Ê, FIFA. Ê, FIFA. Pra todo mundo. Tá todo mundo. Estádio Ronald é muito bugado, velho. Incrível como ele corre mais que todo mundo nesse FIFA. Ele tá, velho. Nesse FIFA aqui... Essa mecânica da corrida, ele tá absurdo, velho. Foi o que eu quero fazer. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ha. Esporte de clube de Portugal Que isso, mano, aí é brabo, mexeu com o meu coração Esportizão, mano Fala, Jack Pinda Como é que tá, monstro? Do pântano Tudo bueno con ustedes? Fala comigo, bebê Joga pra caralho esse bicho aqui, velho Amar banho na soda, mano Qual é o seu controle? Esse aqui é normal, mano Controlinho Perdendo a saúde mental, né? Nós estamos 18 barra 0, mano Deixa eu ver 18 barra 0 Liras, só curiosidade Por que a mãe do parceiro Estava ligada na tomada? Porque ela é muito Ligada na parada Você pensa que eu sou? Meu Deus, vocês não tem limites Sai disso comigo Não Pega na minha E dá o seu tico-tico-tico-tico-tão Uma 0 pra nós, hein? Acho que o... Ganhar de frente Eu fui saindo de som Vamos lá Não 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 Toma Ai, jogo que é bom Bom que ele vai tomar esse gol aqui Pra ele aprender a respeitar o pai dele Tem que respeitar seu pai Nossa senhora Perdido Perdido Fez o gol, gente Isso Para com essa putaria, time Lira Mostra as configurações O controle Por favor Eu tenho aqui pra te mostrar Mas Eu quero que se você puder Me dar uma moral Vai lá no YouTube Por favor Que tem lá tudo certinho E lá eu explico Tudo que você precisa saber Aí você aproveita E se inscreva no canal Vai ter dicas direto pra você Tá ligado? Vou igualar assim Igualar assim, véi Ó Então vai Pediu pra ir, vai Ele achou Ele achou Ele achou Eu também fiz 20 barra 0 Impedido não? Não, não tá impedido? Ah É possível Vou perder esse joguinho, véi Fazendo graça aqui pra vocês Tira a bola ainda Tá, me tira Me tira Me tira Sai Ai, ai, ai 20 barra 0, rapaziada 20 barra 0 Rol, 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 rol G, G, G 20 barra 0 Esse é o nosso Terceiro 20 barra 0 Nesse FIFA, hein, mano Terceiro 20 barra 0 Coisa linda Se eu lembrar vocês Infelizmente Infelizmente Olha lá A premiação Deixa eu mostrar a premiação pra vocês Premiação Coisa linda 100 mil moedas pra gente 100 mil moedas pra gente Nós temos 3 pacotes Nós temos 3 pacotes de 3 informes Temos 2 pacotes de ultimate Temos 1 pacote de jogadores raros E temos a escolha de 3 player picks Com 5 escolhas Dentre aquelas que vão aparecer Porém Eu Como me fiz no investimento de trade Nesse final de semana Eu não tenho como abrir os pacotes Só os player picks Então Amanhã Se eu Se apareceu alguma coisa Eu vender meus investimentos Depois de amanhã A gente Vai e mostra pra vocês Beleza? Então tá aqui pra galera Que não tá sabendo Eu fiz investimento dos 87 Mano Tá tudo aí Os 87 Investido Tá aí gostosinho É isso aí Beleza? Então Vamos lá Abrir esses 3 player picks Só o mané? Ah não Então Mas é só o mané Esquece Não vai vir nunca Se é só o mané O mané não vem nunca Aqui já posso esquecer Não O mané não vem nunca Cacatinha que acho que é Bo pro banco Eu acho Mano Coisa Ficou Certo Tá galera 5 pontos Acho que não vem ninguém bom também Não é a mesma coisa Acho que é Aqui é qualquer um Só pra dar o link Já era Coisa Ficou Certo Ah 21 barra 0 Nossa live Foi resenha demais Obrigado pela companhia Como eu expliquei pra vocês Eu fiquei mal demais Essa semana Muito cansado Tive um estresse emocional Muito forte Acabei que meu corpo Sentiu bastante Mas Fizemos uma livezinha hoje Amanhã a gente tá de volta Resenha com vocês Amanhã vai ter muita avaliação de time Quem é sub Quiser que eu olhe o time Amanhã me avisa Tá bom A gente vai estar analisando pra vocês E tamo junto Rapaziada Fica com Deus Vamos achar alguém pra gankar aqui Alguém bravo Deixa eu ver quem que tá fazendo live aqui Vem que te ganhá Bravíssimo Tchau 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 Tchau